Você fez-me cortar um pedaço. É uma bomba, cara! Oh, não é uma bomba, não é uma bomba. Vamos levar então a carrinha e... Filha. Tchau. Claro. Bem, e nesta festa... Tem pessoal de armado, claro. O que está acontecendo com esta cidade? O shopping é muito ruim. Nada, é só um gajo roubar uma carrinha com um sistema de salão numa praia. Qual é o stress, pá? Tranquilo, pá. Olhar ali mais um... Poder ir lá mesmo atropelar o gajo. Para ganhar mais uns trocos. Bem, agora espero que esta missão fique... Espero que não haja problemas. Acho que por causa dos direitos de autor é complicado. E... vamos lá. E sou cumprida. E esta missão... Está então concluída, pessoal. Vamos lá. Acabei de roubar o carro... O carro... Polícia a passar. Que ponto daí é? Bem... Dar aqui a volta. E... Vamos lá então... Seguir. Bem, já despistei a polícia. Temos ali a loja de tatuagens também. Temos ali a loja de tatuagens também. Ah... Eu acho que vou até... Eu acho que vou até... Mas é ao ginásio. É... Acho que vou até ao ginásio. É... Acho que vou até ao ginásio. Vamos ao ginásio. Vamos ao ginásio. Vou até aqui... Fazer um pouco de exercício. Vou até aqui... Veja o teu oponente. Eu vou te matar, sábio. Veja o teu oponente. Não se torne. Não se torne. Você tem que seguir com o oponente. Só um de nós está longe disso. Tenha os dedos em cima e juntos. Não se torne. Se levantar... 55kg... Já não é nada para o CJ. Acho que você pode me levar, hein? Está bom assim. Musculatura. Agora vamos aqui um bocadinho à bicicleta. Para aumentar um pouco de... Talvez de resistência. Ah... Vamos aí a um nível 10, mano. Aqui já tem que martelar o dedo. Aqui... Já tem que martelar o dedo. Uma boa maneira de... De pôr o CJ Log com uma boa resistência é... Comer... Pronto, comer bastante. Fazê-lo engordar bastante e trazê-lo para o ginásio. E pô-lo aqui... A andar um bom tempinho. Vamos fazer aí um... E vá. Vamos fazer aí um... Tentar fazer uns 10 mil. Se der, para fazer 10 mil. Ou 10 mil, ou 5 mil. Aqui já tem que se martelar o dedo, já. Vamos lá. É... Vamos até... Vamos até aos 5 mil. Depois ainda tem que melhorar também o fogo do CJ. Mas isso posso fazer numa... Transmissão ao vivo. Andar só a fazer uma transmissão ao vivo. Tipo... Só para melhorar o fogo do CJ. E andar a... Fazer, se calhar, algumas coisas secundárias. Como, por exemplo, andar a gravitar aquilo aos tantos e isso. Olha o que se vê. Bem, olha... Não deu para ir até aos 5 mil. Fui até aos 3 mil. Cheguei... Cheguei ao meu limite. Se vocês vão vir e me investigar, não se espanteis. Eu estou comendo umas bolichinhas. Enquanto estou a fazer aqui... Este vídeo. Vamos lá. Bom... Também só com o OG Lock. Já está. Vamos dar mais um aninho por aqui. A ver... Opa! Bala daqui. Meu, logo a disparar num gás. Vamos dar um aninho por aqui. A ver se vemos por aqui mais algum... Traficante aqui na zona. Para... Para mandar o gás abaixo. E saca-lhe o guito. Oh! Acho que está ali outro. Oh! E está mesmo. Está ali a polícia também. Deixa a polícia ir embora. É isso mesmo. Tanto. Fanei tudo o guito. Quem é que está a disparar para mim, meu? Oh! É que se passa. Se querem confusão. O aninho por onde? Bem. Dei uns tiros aqui na... Na polícia. Dei uns tiros aqui na polícia. Dei uns tiros aqui nos balas. E a polícia ainda se meteu. Se calhar as polícias até agradeceram Aia bem, fiquei com o pneu furado Vai mal Ixi, bem, já estou com o pneu furado Tenho o carro quase a tentar fumo Ah, não sei nada, vamos ali no peitinho de spray Olha, desculpa Iis-me apontar o quê, pá? Iis-me apontar a pistola? Oh, que maravilha Bem, então tenho aqui uma Tenho aqui uma máquina de Ah, vi aqui uma repor a minha vida Bem, vamos lá então Ah, eu acho que já nevoou Aliás, já nevoou o peitinho de spray Vou mesmo ficar aqui E vou fazer a missão com o Vou fazer a missão com o smoke Cão em fuga Asshole Yo, Carl See you around The fuck they doing over here anyway Punk-ass polícia Those nosey motherfuckers won't leave me alone Think I'm Mr. Big or something But I don't tell them shit For me, it's all about my homeboy Carl Yeah, whatever you say The game is real important, CJ, you know that You down to represent, baby? Yeah Look, my cousin is coming in town for Maycom I gots to go scooper up All right then, come on Oh, my problem Buscar a prima do A prima do smoke Do grande fumo What you want me to roll with you for anyway? No reason I just wanted to get in the car pool lane Oh, yeah Yeah, man Just cool out I'll be just chill Your cousin is coming here From Mexico Yeah Me and her go way back Way back Ah, smoke, you're full of shit Don't be president again in my presence, Carl Everybody is my cousin What the fuck, boy? Ah, sim Toda a gente é teu primo Tá bem Tá bem Esse moco Isso, moco, é um treta do que era essas, sério Isso, gordinho, meu Ok Minha cousin Mary's in there Sweet Sticky Bud fresh off the plantation Here Pull up here Let me do the talking Man, I should've known Hey Excuse-me, Jose Yo soy el grando smokey-o And I want that grass Comprende? Hey, fuck you, cabron What? Now, that ain't nice Coffee-o Up el weed-o Before I blow your brains out All over the patio Chinga tu madre Pendejo Man, let me get to here on this, man Fuck this Get him smokey Yeah, yeah, get that shit now Get him what you talk about Yeah, motherfucker, big smoke Remember that name All over We gotta stick with it CJ CJ This one's all yours, baby Hmm O gordinho não se aguenta Deve ter uma tatuagem de uma uzi, né? No peito, meu Persiga o membro da gang Notar estes gajos, meu Notar estes gajos, meu Suspect last seen, afloat Eh, tem a polícia Tendo atras de mim, meu Já estás, morto E missão cumprida, pessoal Missão cumprida Vou entrar aqui Deixa-me lá sair daqui para fora Acho que atropelei mais um polícia E aí é bem, só balas aqui em cima Estou a começar a incomodar muita gente Sério, balas, vagos Mas os vagos não disparam assim à toa Deixa-me fugir aqui Deixa-me ir para aqui Deixa-me ir aqui Deixa-me ir aqui e gravar o jogo É, pessoal Mais duas missões feitas, então Tiro-teiro de veículo Vou gravar aqui No de baixo O Outficate Backup Caso eu no YouTube veja que a missão ali do OG Lock não vai dar E que vai-me dar Poderá dar-me problemas com o áudio Se a música aparecer no YouTube Eu vou gravar novamente este vídeo Vou refazer este vídeo Este episódio todo E terá que ser em off a missão do OG Lock É isso, malta Acho que vou ficar por aqui neste vídeo Neste... Neste... É, neste vídeo Vou ficar por aqui Mais duas missões feitas E é isso, malta Já sabem? Então Deixem o vosso like Se tiverem gostado do vídeo Comentem o que quiserem E a gente vê-se no próximo vídeo É isso mesmo Tchau Fiquem bem E até ao próximo vídeo